Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje vamos continuar com a nossa série que temos aqui no canal, chamada Dinossauros da Eletrônica, uma série que estuda componentes, circuitos mais antigos, que ou não existem mais, ou se existem, numa quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. Esse assunto aqui, pessoal, já trouxe aqui no canal uma vez, mas dessa vez vou trazer com um pouquinho mais de detalhes que essa válvula aqui, uma válvula olho mágico, essa válvula aqui originalmente foi desenvolvida para verificar, para mostrar a sintonia dos rádios AM e FM bem antigos, valvulados, inclusive a placa fluorescente ficava em cima dela, ela parecia um olhinho mesmo, porém foram desenvolvidas outras válvulas dessas, outros tipos, e hoje em dia ela também é utilizada para mostrar o nível sonoro na saída de um amplificador de áudio. Então você pode usar uma válvula dessa, tanto no amplificador valvulado, como no amplificador transistorizado, como indicadora de nível de som na saída. Então, pessoal, essa válvula aqui especificamente, que eu fiz um desenho aqui, é a M87, mas tem várias delas, de vários formatos. Essa placa que fica aqui na frente é a placa fluorescente dela. Essa válvula, na verdade, é um triodo duplo. Ela tem um triodo comum aqui do lado esquerdo e um triodo que emite luz aqui do lado direito, porém, aqui não está representada a grade de controle do segundo triodo, porque, na verdade, ela é ligada ao catodo. Portanto, como ela vai trabalhar no mesmo potencial do catodo, os elétrons vão passar por ela como se ela não existisse. É por isso que eles não desenharam aqui, mas normalmente ela é desenhada, mas ela vai ligada ao catodo direto. Aqui, pessoal, eu tenho um circuitinho amplificador que vai receber o sinal que vem deste microfone de eletreto. E aqui na saída do microfone, através desses diodos e desses capacitores, o sinal vai ser transformado em uma tensão negativa que vai polarizar a grade do primeiro triodo. No segundo triodo, nós temos, além do catodo e a grade de controle, a gente tem aqui uma placa fluorescente. Essa placa aqui, ou luminescente, é uma placa recoberta por uma substância chamada fósforo que emite luz assim que os elétrons atingem essa superfície. Porém, os elétrons são organizados aqui nessa superfície através de um eletrodo de deflexão, que é esse símbolo redondinho aqui, um eletrodo de deflexão, que vai organizar os elétrons aqui para ele mostrar aquela figura bonitinha, um quadradinho, um retângulo aqui bem feitinho, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula como funciona essa válvula, embora eu já tenha mostrado em outras aulas. Aqui tem um projeto simples, se você quiser montar, dá para montar também. Eu não sei se isso aqui funciona, tá? Mas se você quiser montar, você pode montar este tipo de circuito. Pessoal, antes de mostrar para vocês aqui o funcionamento do circuito, nós temos uma promoção aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, onde você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica com super desconto. Dá uma olhadinha aqui, vai até o final do mês. E outra coisa, quem adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica, no final do curso de amplificadores de áudio, vai ter acesso a ele também. Depois que terminarem as aulas, elas vão ficar gravadas, e aí o pessoal que fez vai ter acesso também. Se você quiser fazer o curso de amplificadores, ainda dá tempo. Aqui na descrição do vídeo, você pode se matricular. Ainda tem vaga lá. Tá, pessoal? Dá para você entrar ainda. Só teve uma aula, mas a aula sempre fica gravada, fica no grupo lá. Você pode assistir a hora que você quiser, e o material está todo lá. Tá bom, pessoal? Bem legal. E não deixe de se inscrever no canal, de dar like nos vídeos, de ativar as notificações. A gente tem live aqui no canal todas as sextas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, você pode tornar-se membro do canal. Com um pequeno valor, você ajuda. E nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Por exemplo, os patrões pagaram a metade pelo curso de amplificadores. O valor do curso é R$200,00, e os membros pagaram R$100,00. Tá bom? Então, corre lá. Aí na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Está tudo aí na descrição do vídeo. Nossa loja virtual, que tem algumas promoções lá ainda. Dá uma olhadinha lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, do jeito que você quiser. Eu sempre deixo aí disponível. Tá bom? Pessoal, então vamos ver como é que funciona aqui o nosso amplificador e a nossa válvula indicadora tipo olho mágico. Bom? Então, pessoal, o que acontece? Entra o sinal de áudio aqui no microfone de letreta, vai passar por esse operacional, ele vai amplificar. Como está entrando no terminal positivo, a saída vai ter a mesma fase da entrada. O sinal que entra, o sinal que sai, vão ter a mesma fase. O sinal de saída vai ser maior e o ganho desse amplificador é determinado pela divisão desses dois resistores, mais um. Bom? Então, aqui na saída, quando tem um semiciclo positivo, esse diodo conduz e carrega esse capacitor. Positivo do lado esquerdo e negativo do lado direito. Quando vem um semiciclo negativo, esse diodo corta, daí a tensão se soma com a do capacitor e vai fazer conduzir esse diodo e vai carregar esse capacitor com uma tensão negativa, abaixo de zero. E essa tensão, então, vai ser enviada para a grada de controle da válvula olho mágico. Sempre tensão negativa. Quanto maior a intensidade do som, mais negativa vai ser essa tensão. Quanto mais fraco for o som, menor, menos negativa vai ser a tensão. Então, supondo que você tem um som fraco. Se o som está fraco, a grade fica menos negativa, passa mais corrente aqui pelo primeiro triodo. A tensão do catodo aumenta, porque vai ter mais corrente aqui. E se a tensão do catodo aumenta, vai diminuir a corrente pelo segundo triodo. Diminuindo a corrente no segundo triodo, porque o catodo está com a tensão maior, o catodo maior libera menos elétrons, né? Então, a corrente no segundo triodo diminui. Então, a gente vai ter uma pequena área iluminada aqui nessa plaquinha. Bom? Se o sinal entrar forte, nós vamos ter uma tensão bem mais negativa aqui. Vai diminuir bastante a corrente no segundo triodo, vai diminuir o catodo, e aí a corrente no segundo triodo vai aumentar. Aumentando a corrente no segundo triodo, a gente vai ter uma área maior iluminada. Bom? A polarização desta válvula é feita através de uma tensão de 200 volts, mas obtida a partir dos 12 aqui, ó. Tem um outro operacional desse aqui embaixo, funcionando como gerador de onda quadrada. Esse amplificador aqui é o seguinte, aqui eu tenho 12 volts e um divisor. Então, na hora que eu ligo o circuito aqui, eu vou ter 6 volts na entrada positiva dele. Como eu não tenho nada ainda na entrada negativa, então a saída vai para nível alto e vai polarizar esse MOSFET aqui, ó. Ao mesmo tempo que esse 12 volts polariza a base do transistor aqui de cima. Então, os dois transistores vão conduzir, vai circular uma corrente por eles, a bobina vai armazenar um campo magnético. Vai passar corrente pela bobina, ela vai armazenar um campo magnético. A partir daí, esse capacitor aqui começa a carga. Quando ele chega um pouquinho acima de 6 volts nesse terminal, a saída vai para zero, desliga os transistores e aí o campo magnético da bobina encolhe, gera uma tensão nos terminais da bobina que se soma com essa, ela vai ser retificada, filtrada e vai resultar em 200 volts para alimentar as duas placas da válvula indicadora. Tá bom? Aqui eu tenho um divisor de tensão que funciona como feedback. Para manter a tensão aqui, na hora que o circuito está funcionando, tem que armazenar energia e aqui depois o circuito desliga, de modo que eu vou ter 200 volts aqui, quando eu tiver 200 volts aqui eu vou ter 6 volts que é suficiente para ligar de novo esse CI. Bom? Para manter os 200 volts aqui, sempre 200 volts. Tá? Então eu tenho feedback aqui que vai manter essa tensão aqui estável. Tá? Pessoal, isso daqui é uma animaçãozinha, né? Então eu vou colocar ela para rodar para a gente entender melhor como é que funciona aqui a válvula o óleo mágico. Primeiro, com um sinal fraco. Vamos lá. Ó, vem a alimentação no CI e no eletreto. Aqui vem a alimentação no CI, alimentação na base do transistor, saída nível alto, vão conduzir esses componentes, vai criar um campo magnético, a tensão aqui vai chegar nos 6 volts, vai cortar e aí eu vou ter os 200 volts isso aqui ó. O circuito de feedback vai manter a tensão, a tensão vai alimentar a válvula. Aqui nós temos um sinal fraco, condução forte, aqui a condução é menor. Ó, vendo ó, acendeu só um pedacinho aqui da válvula. Sinal fraco, aqui conduz bastante porque a tensão fica menos negativa, aumenta a tensão do catodo, diminui a corrente aqui, aqui o eletrodo de deflexão e a gente tem só um pedacinho aqui da placa acesa. Bom, agora vamos ver o que acontece com o sinal forte. Vamos lá, com o sinal forte. Primeiro vem a alimentação, a saída nível alto aqui ó, vai sair nível alto, vai conduzir os dois transistores, vai criar o campo magnético, quando a tensão igualar aqui ou passar, a saída vai zerar, vai desligar esses transistores, vai aparecer os 200 volts que vão alimentar aqui ó, vendo ó. Agora vem o sinal mais forte, tensão, ó lá, a tensão agora ficou mais negativa, a tensão aqui no catodo diminuiu, a corrente agora no segundo triodo aumenta, e uma parte maior da placa é iluminada, como vocês podem ver. Bom pessoal, então percebam que agora o sinal ficou mais forte, aqui ficou mais negativo, diminuiu a corrente no primeiro triodo, no segundo triodo a corrente aumenta, aumentou a corrente, uma parte maior da placa fica acesa, tá bom? Então à medida que o sinal vai variando aqui, a tensão aqui vai variando, aumentando e diminuindo, e essa área aqui vai aumentando e diminuindo, seguindo o ritmo da música, tá bom pessoal? Ou o ritmo da voz aqui, no caso, que é o microfone, conforme você vai falando, ele vai movimentando essa área acesa aqui, desta válvula, tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do funcionamento dessa válvula, desse duplo triodo chamado de olho mágico, tá bom? Pessoal, então, curta o vídeo, compartilhe o nosso canal para que mais pessoas possam assisti-lo, nos vemos aqui numa próxima aula, pessoal, aproveita aí na descrição do vídeo, você pode comprar os nossos cursos por um preço bem legal, você pode entrar ainda no curso de amplificadores, se você quiser, ainda dá para entrar, e assim por diante, tá bom? Pessoal, nos vemos aqui numa próxima aula, por enquanto, muito obrigado, e até a próxima aula.